Vai arrumar uma namorada rapaz, vai trabalhar, vai dar alegria para o seu pai e para a sua mãe, larga de ser bobo rapaz, larga de ser quadrado, estamos em 2024, você ainda fazendo o ser ignorante desse tanto. A PM de Varginha prendeu um rapaz de 20 anos, de três corações no bairro Parque Europez. Segundo a polícia, o suspeito alegou que anda armado para se defender de desafetos. Põe no ar. Segundo a polícia militar, o suspeito de 20 anos foi preso à noite em uma casa na rua Santa Rita de Cássia, no bairro Parque Europez, em Varginha. As equipes entraram na residência e foram recebidas pelas donas. Ainda de acordo com os militares, o autor, ao perceber a presença policial, jogou uma arma debaixo da cama e tentou fugir. O rapaz, que é natural de três corações, foi detido com um revólver calibre .38, carregado com quatro munições intactas e duas picotadas. Ainda de acordo com os policiais, o suspeito tem passagens por tráfico de drogas e lesão corporal. Ele alegou para a polícia que anda armado para se proteger de desafetos entre as corações. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia. E do outro lado, o senhor, 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 Obrigado.